Hoje é o dia 15 de janeiro e novamente nós estamos aqui para estudar a meditação diária que este ano foi escrita por Ellen White e trata sobre os nomes de Jesus que hoje ela chama de sumo sacerdote. Eu sou o pastor João Vicente e juntos nós vamos estudar a partir de agora. O texto base está em Hebreus capítulo 7 versículo 26 e diz o seguinte Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima de todos os céus. Enquanto Moisés estava no monte com Deus, foi lhe dada esta ordem E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25 versículo 8 E foram dadas instruções completas para a construção do tabernáculo Por causa de sua apostasia, os israelitas haviam perdido as bênçãos da presença divina Por algum tempo isso impossibilitou a construção de um santuário para Deus entre eles Porém, quando foram aceitos pelo Senhor novamente, o grande líder levou avante a ordem divina Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria Para construir aquele local sagrado. O próprio Deus deu a Moisés a planta daquela estrutura com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma Quanto aos materiais a empregar e a cada peça que lhe faria parte da mobília daquele santuário Os lugares santos feitos à mão deveriam ser figura do verdadeiro Figura das coisas que estão nos céus Isto é esclarecido lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 23 e 24 Uma representação em miniatura do templo celestial Onde Cristo, nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote Depois de oferecer sacrifício à sua própria vida por nós Ministraria em favor do pecador No monte, Deus expôs perante Moisés uma visão do santuário celestial E ordenou que ele fizesse todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado Todas essas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés Que as comunicou aos líderes do povo Para a edificação do santuário eram necessários muitos preparativos E grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros da época No entanto, o Senhor apenas aceitava ofertas voluntárias Êxodo, capítulo 25, versículo 2, diz De todo homem cujo coração o mover para isso Dele vocês receberão a minha oferta Esta foi a ordem divina repetida por Moisés a toda a congregação A devoção a Deus e o espírito de sacrifício Eram os primeiros requisitos ao se preparar uma morada para o Altíssimo Todo povo correspondeu de forma unânime Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impediu Veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do seu encontro Para todo o seu serviço e para as vestes sagradas Você encontra este texto no livro Patriarcas e Profetas, página 291 E para a gente refletir no dia de hoje Algo acontece lá na sua igreja Que tem motivado o seu coração a doar Nós estamos sendo motivados, como foram os israelitas A doar o melhor e a doar de coração Que Deus nos motive hoje e todos os dias de nossa vida Até a eternidade A doar o melhor e a doar o melhor e a doar